Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal de esse imagem Pra quem não conhece, eu sou o João Francisco E galera, estou aqui com o meu telefone Porque eu fiz um vídeo Mostrando Como fazer o acesso aí No Banco Pan Quando ele aparece aquele, a opção Quando ele aparece aquela mensagem Que não, alguma coisa está de errado O vídeo tem mais de 80 mil Acesso E muita galera aí Elogiou, deu o like Deus parabéns, agradeço a todos aí Pelos comentários E muita galera também falou que Esse método de entrar não é eficiente Né Porque você entra Dá pra ver o saldo Dá pra ver aí algumas coisas Mas não dá pra movimentar, não dá pra mexer muito no aplicativo Pois bem galera O meu aplicativo Ele aconteceu de novo Eu estou aqui com o meu telefone, vou mostrar pra vocês O meu aplicativo Pan Vou colocar aqui pra vocês De novo o mesmo erro Tá ali ó Ops Tive um problema para carregar os seus dados E agora galera Eu consegui De uma maneira efetiva A resolver Para entrar realmente no aplicativo Tá Não é só no Banco online Através do app não Dessa vez vai entrar no aplicativo mesmo Então Já vai dando like aí Se você estiver gostando do vídeo Se for útil pra você Já compartilha pra mais pessoas Ficar sabendo E se você estiver chegando aqui agora no canal E não for inscrito Convido você a fazer parte da família Gessimário Se inscrever no canal E um vídeo sem corte Vou mudar a posição da câmera E vou fazer pra vocês aqui Como Que eu consegui fazer de forma efetiva A entrar no aplicativo Aí dá pra ver tudo Movimentar tudo Entrar no aplicativo mesmo Viu Só um momento que eu só vou mudar a câmera A posição da câmera aqui Aí galera Estou aqui com o meu telefone Vou acessar Clicar aqui no aplicativo Do Banco Pan Ele Ele pede a senha A minha senha é A minha biometria Colocar meu dedo Começa a carregar E Aí galera Peça essa mensagem aqui Que Ele tá tendo um problema Pra carregar os dados E não entra no aplicativo De jeito e maneira Já tô Com dois dias Começou ontem Né E hoje Achei que ia voltar ao normal Ainda não voltou E Eu fiz no outro vídeo Igual comentei no início aqui Mostrando Como conseguia Ter acesso Né O aplicativo Ter acesso a sua conta Mas aí Depois de 80 mil Já deu 80 mil Vidações E Muita galera aí Curtiu E muita galera Falando ainda Que não foi de boa Aí eu resolvi trazer Esse aqui agora Já que pra mim Que voltou Esse erro Eu resolvi trazer Esse vídeo Mostrando de uma forma efetiva A acessar o aplicativo Quando aparece esse erro Galera Eu não sei se vai ser Pra todo mundo Tá É Vou fazer nesse aqui Vou voltar aqui Todo Pra quem tem telefone Aí Pode assuntar Com meu Motor oil É um moto z2 Pra quem tem o telefone Que tem Múltiplo usuários Vai resolver Dessa maneira Você vai descer Você vai descer Essa barra aqui Uma vez Uma vez Vai descer Duas vezes Aqui embaixo Galera Nesse Bonequinho aqui Você vai clicar nele E vai abrir Esse aqui Usuário do telefone Talvez não seja Todo mundo Que vai conseguir Resolver Esse problema Vai conseguir fazer Esse método Que eu estou ensinando Aqui agora Mas Quem tem aí Telefone de múltiplo usuário De vários usuários Vai conseguir sim Aí Eu já tenho Meu usuário aqui Que é Do meu dia a dia E eu posso Adicionar mais usuários Vocês vão Clicar em Adicionar usuário E vai configurar Já ensinei Isso aqui Em outro vídeo Mas Eu vou Mostrar pra vocês De novo Já que o vídeo É diferente É mostrando Banco Pan Aí ele está Aqui alternando Para novo usuário Alternou Para novo usuário Aí já mudou Para o novo usuário Galera Esse aqui É como se fosse Um telefone novo Comprado Na loja agora Tá vendo Aqui Não precisa de senha Ele está todo limpo Aqui Aí agora Eu vou configurar Um novo usuário Vocês vão configurar Também Aí clica aqui Continuar Esse aqui É bem rápido Aí galera Aqui Quando você vai escolher O e-mail Aí você vai colocar Criar conta Para mim Aí você vai colocar Um nome qualquer Isso aqui é só Configurar a conta Mesmo rapidinho Você vê que estou Colocando qualquer Dados aqui Não precisa ser coisa Sua mesmo Isso é só Para nós Entrar aí No telefone Ele está pedindo Para escolher o e-mail Coloquei o e-mail Aqui Qualquer Ele pediu uma senha Coloca uma senha Aqui qualquer Aí coloquei o nome Aqui Siga próximo Aí galera Vai entrar aqui No termo de privacidade Aí vocês Sobem Clica aqui Concorda E criar Conta Aí pronto Seu novo usuário Já foi Criado Clica aqui Mais Sobe tudo Lá Aceita o termo Aqui Não configura Ignora Também não configura Pula a si mesmo Isso aqui É para escolher Sendo o telefone Para acessar Deixa então quieto Esse negócio De comando de voz Aqui galera Coloca mais tarde Ele só quer Só acessar O telefone Aí pronto galera Você já está aqui Dentro de um novo usuário Tá O seu telefone Você vê que Todos os aplicativos Lá do seu usuário Não está aqui Não é erro Tá Os que você instalou Não vai estar aqui O que estão aqui É só o do telefone Próprio É Telefone baixada Da Play Store Não está aqui É WhatsApp Facebook Instagram Enfim Não vai aparecer nenhum Esse aqui é um usuário novo Pode conferir aqui Subir para vocês Todos os aplicativos Que estão aqui É Já do telefone Não tem nenhum aplicativo Como eu já falei Agora aqui Que vem O segredo nosso De resolver o problema E esse Esse método aqui Resolve o problema De todos os outros aplicativos Que não estão dando acesso Por algum motivo Tá No seu usuário Normal Aí Antes de resolver o problema É Porque aqui Você vai ter que instalar O aplicativo do Banco Pan Né De novo Então vocês voltam Puxa Uma vez Puxa Duas vezes E Volta Volta no seu usuário Que você Normal Que você já usa Já estou dentro Do meu Tá vendo Que aqui já aparece Todos os aplicativos FGTS Odul Gmail Já aparece Todos os meus aplicativos Que eu estou instalei Da Play Store WhatsApp Os meus bancos Então Quando lá Não é erro não É assim mesmo Viu Vocês vão pegar De novo Uma Duas vezes Clicar no bonequinho Configurar Mais configurações E agora aqui galera Vocês vão É Clicar nessa engrenagem No usuário Que você criou Tá Clica na engrenagem Dele E aqui ó Vocês vão dar Essa permissão Ativar a mensagem SMS Se você não ativar Isso aqui Não vai dar certo Lá Na hora de Tentar acessar O aplicativo Novamente Clicou ok Pronto A permissão De chamada E SMS Tá ativada Aí você Pode voltar Novamente Pra acessar Os usuários Tem que descer A barra de estado Duas vezes O bonequinho Aqui E agora você vai Entrar No usuário Que você acabou De fazer Tá alternando Para o novo Usuário Beleza Já entrou Aqui Aí galera Aqui nesse novo Você vai entrar Na sua pré-história Você vai Pesquisar E colocar aí O aplicativo Que você quer instalar Que é o Banco Punk Nós estamos resolvendo O erro dele E vai instalar O aplicativo Do Banco Punk Nesse novo Usuário Que você acabou De criar Já instalou É super rápido Então você vai Abrir ele E veja galera Que esse método Aqui agora É funcional E deixa muito like Aí Dá like Compartilha Esse vídeo Se estiver chegando No canal Aqui agora Se inscreva no canal Pra ajudar A bater a nossa meta Aqui de 10 mil inscritos Veja O Banco Punk Já está acessando Mas como Instalou novamente Ele vai Vai pedir Pra configurar Tudo de novo Aí vai pedir o CPF No caso Você já tem a conta Você vai colocar Seu CPF Deixa eu tirar Aqui o telefone Pra pedir Pra me digitar Aí Depois do CPF Ele pede a senha É a senha Da sua conta Tá E aí Pra entrar no login Da sua conta Digitar aqui Automaticamente O sistema vai reconhecer Que você já é cliente Que você já tem Uma conta Feita Então Ele vai Pular por espaço Você não vai criar uma conta Aqui Você já vai entrar Olha lá Precisamos configurar Ele pede a senha Do seu cartão Ele dá o número Do cartão De qual é a senha Você vai digitar Aí galera Por isso que tinha que dar Aquela permissão De chamar de SMS Ele mandou um código Pro meu telefone Acabou de chegar aqui Agora Aí você vai entrar Na caixa de mensagens Você vai ver Qual foi o código Que te mandou agora E vai digitar lá Continua Depois você digitou Pode mandar pra você Beleza Entrei No aplicativo Eu não sei Por que está dando Esse erro Só da minha conta Toda minha conta Veja Aqui você acessa tudo Cartão Tem todos acessos Entrando No seu aplicativo Normal Eu não sei O que está acontecendo Galera Que não está conseguindo Entrar Está dando Esse erro Lá nos telefones De muita gente Então esse método Que eu estou mostrando Aqui agora É efetivo Você consegue acessar O aplicativo Mesmo Não é o internet Não é o internet Banco Igual muita gente Está comentando No outro vídeo Que eu fiz Então Deixe aí Seu like Deixe seus comentários Compartilhe esse vídeo Se ele foi útil Para você E não se esqueça De se inscrever No canal Se não for inscrito Está tudo aqui Você consegue Conta corrente Deixa eu colocar No início Da conta aqui PIX Está vendo Você consegue fazer PIX Consegue o boleto Você tem todo Seu saldo ali Consegue fazer tudo É o aplicativo mesmo Vou mostrar aqui Para vocês Sem corte agora Vou voltar Vou sair Desse aplicativo Veja galera Até a principal Só tem só um Só tem só um aplicativo Instalado aqui Que é o Banco Pan Nesse usuário Vou descer aqui E vou voltar Para o meu usuário Que é este aqui Está alternando Para o meu usuário Veja aqui Esse aqui Já é o meu usuário mesmo Deixe eu colocar a senha Deixa eu ver se o nulo Deixe eu só Aí foi Foi com o dedo O telefone Está dando Uma travadinha Só para ajudar Porque eu coloquei Muita função Nesse Nesse tocho Dele aqui Então aqui Ele não reconhece O que eu quero fazer Eu estou querendo Tirar dos status Aqui Beleza Aqui galera Meus aplicativos Tudo está aqui Você pode ver Que lá no outro Usuário Não tinha nada Que ele é novo E o meu usuário Aqui que eu já uso Porque esse aqui é o principal Mesmo O meu Vou acessar o banco Pan Esse aqui é só Para mostrar para vocês Que realmente Está funcionando É a mesma conta Eles responderam Porque está dando Esse tipo de erro E aí para vocês Que tem o telefone Multi-usuário Vocês vão conseguir Entrar na sua conta Pancupan E esse multi-usuário Você consegue resolver Erro de vários aplicativos Eu dei uma dica dele Aí para a galera Do Caixa Tem Que não estava conseguindo resolver Que apareceu a mensagem De CPF Em muitos telefones Agora resolvendo Aqui o Bancupan E consegue resolver Muitos telefones E Deixa muito like E comentário Que eu vou fazer Um outro vídeo Dando uma dica De várias Possibilidades Que usa Que dá para usar Com multi-usuários Muito legal E uma dica Que eu tenho aqui Que dá para trabalhar Com esse multi-usuário Nesse telefone aqui Eu não sei Se são todos os aparelhos Que tem o multi-usuário Eu não sei Se é o aparelho Ou se é o Android Eu sei que eu gostei muito Mostrando para vocês Aqui O meu é o Moto Z Moto Z2 E ele vem com essa função De multi-usuário Gostei demais Resolve Muitas coisas Então é isso aí Galera Eu vou ficando por aqui Espero que tenha gostado Não esquece de deixar O seu joinha E compartilhar Esse vídeo Para mais pessoas Ficar sabendo E resolver os problemas Também De acesso ao Bancupan E eu espero vocês No próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti